A gente falou das coisas boas, agora eu vou te cutucar, não acho que a gente vem aqui só para falar de tranquilidade. Quando vocês têm um número grande de clientes, eu conheço os RTVs de vocês, os meninos estão muito bons aí no negócio, mas quais são os principais erros que a gente pode citar aqui que o produtor acaba cometendo na escolha do material? Por isso que eu falo que a gente precisa ter uma boa assessoria. Um erro de escolha de material pode comprometer minha produção, produtividade? O que eu tenho que fazer para evitar isso? Eu acho que o principal, que até já falou um pouco disso ali atrás, mas assim, o produtor tem que entender que o melhor material para ele plantar não é o material que o vizinho planta. Exato. Isso é muito importante, porque a gente tem que entender que cada fazenda tem uma dinâmica, cada fazenda tem um operacional e até mesmo um nível de correção de solo e tudo mais. Então, hoje, a grande cobrança do time nosso, para você entender, Rogério, do pessoal também, hoje nós temos o time de... a linha de frente nossa, que a gente gosta de brincar, né? A gente é composto por uma área técnica, composta por cinco consultores de desenvolvimento de mercado, liderados por um coordenador, e nós temos mais de 12 RTVs no campo, vendedores, que não são apenas vendedores, né? Eles são representantes técnicos de vendas. Isso eu gosto de frisar bastante, né? Eles são posicionadores. O nível de conversa nosso é outro nas nossas reuniões. E alguns desses RTVs, eles acabam tendo também os assistentes técnicos de vendas, devido ao tamanho da carteira deles. Para quê? Se tem alguém que não pode ficar desatendido na ponta, é o nosso cliente, justamente para ele fazer uma boa escolha. Então, o primeiro ponto que a gente começa é... a gente sempre inicia tudo no desenvolvimento de mercado, como eu já disse. Então, quando vem novos materiais, novas tecnologias, novos bancos genéticos, a gente põe para o time de desenvolvimento colocar isso daí no campo, testar região a região, para ver qual é a aptidão desse material em determinada localidade. Depois, a gente passa isso para o time de vendas. Eu, junto com o Marcos, que é o meu par aí na parte de produção, a gente organiza, senta, desenha o nosso portfólio e fala Cara, isso aqui faz sentido. Vamos para o mercado que o time vai dar conta de posicionar. E aí é onde a gente sempre vê o que volta, muitas vezes, para nós, do time de vendas na ponta. Ah, mas esse material novo, às vezes, não vai performar bem porque o mercado está demandando tal material. É uma monocultura que a gente acaba vendo, às vezes, em algumas regiões. O vizinho planta, não sei o quê, então eu também vou plantar. E é muito importante, eu sempre falo, Rogério, a gente não pode atender demanda. A gente tem que gerar demanda. E gerar demanda dentro da Grossol não é puxar a sardinha para um ou para outro. É gerar demanda daquilo que dá resultado para quem? Para o produtor. Não adianta eu produzir um material que não vai performar no campo. Não adianta. Ah, mas o material tem um curso de produção. Esquece, isso daí dentro da Grossol não existe. A gente tem um portfólio muito estudado, que a gente pega os materiais, testa e põe na linha de produção. E junto com a produção, a gente já está vendendo para a próxima safra. Então, como que o produtor vai confiar, né? Falar, cara, eu nem conheço esse material, como é que eu vou plantar ele no ano que vem? Em cima de resultados, em cima de rodadas técnicas, uma safra antes e tudo mais. Então, um grande erro do produtor na escolha do material é ele ir pelo mercado e ele não entender a real necessidade dele. Quando eu falo de real necessidade, é sim o nível de investimento. É, de repente, um problema grande que a gente tem, que é a questão de herbicida, cara. Hoje, a gente está vindo com materiais aí, né? De biotecnologias que nos auxiliam muito no controle de algumas ervas daninhas aí que a gente não tinha controle antes. Tem que tomar cuidado para não plantar algumas. Se você for plantar algodão, você não tem que consultar, ver se o material é STS, se não é. Então, tudo isso, Rogério, é informação que o vendedor tem que levar. Que o time, né? O representante nosso tem que levar junto com a nossa frente ali. Eu não posso correr o risco de um cliente meu plantar, né? Um cliente nosso plantar o material e depois, lá na frente, ele descobrir que o material não era certo para ele. Então, a gente tem que ser rígido nisso. E um ponto que eu bato muito é, não plante, não seja, eu sempre falo isso para os clientes nossos, né? Não é porque fulano plantou e deu certo que vai dar certo com você. Vê a época que ele plantou, vê o... E a gente sabe que as chuvas no Mato Grosso, elas são bem... Elas não são meio gerais, né? Então, às vezes, e a gente está falando de vizinho, né? A gente tem umas fazendas aqui que um vizinho do outro dá alguns bons quilômetros, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, sempre posicionar da melhor maneira possível. Ô, Vitor, e em relação às biotecnologias, né? Até conversando outro dia com o Cassiano, né? Do desenvolvimento de mercado de vocês aí. Eu falei que eu estive num congresso em Santa Catarina e tinha um representante da Bayer, mostrou o pipeline dele, que são mais de oito novas tecnologias até 2038 só de herbicidas, né? E hoje a gente tem uma oferta grande de materiais que ajudam bastante. A gente sabe aqui dos desafios de vassourinha de botão, pé de galinha, própria buva, né? Então, você precisa ter um manejo de químicos. Falando aí de anomalia, né? De aporte. Então, não é simplesmente escolher o material pela sua aptidão. E também o que você vai colocar nesse tratamento. Mas, como eu disse, tratamento nós vamos falar num episódio mais pra frente aí sobre isso. Música Música